Pois é, quando você lê, quer dizer, o começo do projeto do Portal Único de Comércio Exterior está amparado ali em três pilares que foi levado para todas as implementações, ferramentas e tudo mais. Integração. Se você é novo no Comércio Exterior, você pode estar achando que a gente está maluco, mas não estamos. Por quê? Você dava uma informação à agricultura, dava outra informação à Anvisa, à Receita, à Secretaria de Estado e Fazenda. Então, diferentes órgãos do governo diretamente são 15 órgãos da importação, indireto são 22. Não havia integração isso, ou seja, compartilhamento de dados não tinha. E entre os outros órgãos, os outros entes privados, públicos, também não tinha. Então, você lembra que na exportação você tinha que fazer o registro de exportação lá no novo OEX. Aí você emitia a nota fiscal e depois você ia lá fazer a declaração de exportação. Fazia menor sentido. Segundo ponto, redesenho dos processos. E aí vai juntinho com o que o Cláudio acabou de falar. Redesenha os processos, simplifica isso. Simplificando, tem redução de tempo de custo. A gente já teve 96 campos a serem preenchidos na exportação. Cada um campo daquele foi contado. 96 já está em 44 e pode ser reduzido mais ainda. Esta é a evolução do processo. Então, redesenhar é uma coisa que ninguém nunca pensou. Por isso que sempre fomos o país da burocracia. Terceiro pilar, tecnologia da informação. A gente tinha um sistema offline que conectava com uma ferramenta online através de um base de dados que levava, que não trazia e não tinha agilidade em nada. Empresas como a Conexus têm que criar um mecanismo de conexão próprio para levar e trazer dados. O governo nunca ofereceu uma ponte. E essa ponte chamamos hoje de web service. Nunca ofereceu uma ponte dizendo, ó, manda seus dados por aqui porque a coisa vai trafegar mais rápido. Você tem segurança. Esse campo conecta com aquele. Não, a equipe de desenvolvimento de empresas como a Conexus teve que fazer o que? Achar isso na mão, na unha. Isso leva tempo. Se leva tempo, custa mais dinheiro. Não é um processo. Então, esses três elementos, a gente está falando de 2014 para cá. Hoje a gente está vendo uma situação muito mais tranquila. Porém, 10 anos para trás, 15 anos para trás, o operador de comércio exterior não via. O importador tinha que se virar. O prestador de serviço tinha que se virar. Isso, para mim, são os pontos mais importantes em tudo que está sendo feito. Que termina, que culmina, nada do INPE. Tchau, tchau, tchau.